Olha eu aí, olha eu aí Eu aumento o volume, isso é uma Kombi onde eu pego as pessoas que estão saindo do emprego Olha lá, o pessoal sai do emprego, aí eu passei Eu vou explodir essa Kombi aí, tu vai ver O pessoal tá voltando do emprego e eu aumento o rádio perturbando todo mundo Aí vocês vão ver o que vai acontecer O pessoal tá bom? Agora tá bom? Agora tá bom? Tá bom? C C Bacana Tá bom? Tá bom? Desculpa, é cada um de 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 dois de um 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 de dois de um 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 Tá muito trânsito aqui, tá muito trânsito, muito trânsito, fazer a barra. Bicho, vai pegar, ó, dentro da conta, hein, pessoal voltando do trabalho, ninguém tem paciência com nada, ó. Ó, a comidá está em questão. A comidá está em questão. Vem, 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 vem. Faz tanto barulho, é tanto barulho que é comidá, olha aí. Faz muito barulho, olha aí. Ai, pera aí. Tanto barulho que é comindá. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, só um minuto, só um minuto, vem, 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 é só ligar o fiozinho, vem, é só ligar, é só ligar, é só ligar o fiozinho, é só, escuta uma música. Agora que vai ser legal, pessoal, olha lá, olha lá, turma, olha lá, todo mundo ali paradão, olha lá, vou resolver, olha lá, vocês estão com pressa? É muita pressa, tá com muita pressa, né? Vai com Deus, pessoal, olha lá, efeitos especiais, olha lá, bota o fogo da ponte.